E para a gente conseguir entrar nesse estado de presença, eu volto lá para aquela frase que eu falei também no início, né? A gente só consegue oferecer ao outro aquilo que a gente tem. Então, quanto mais a gente pratica esse estado de presença, a gente vai ficando muito bom nisso, a ponto de a gente conseguir, inclusive, oferecer isso para as outras pessoas. Então, assim, o Rosenberg, ele falava que ele sempre treinava, todos os dias ele fazia alguma coisa diferente, algum exercício que conectasse ele com esse estado de presença. Não tem uma fórmula mágica, cada um vai achar o seu, assim como acho que foi a Sandra que falou do mindfulness, enfim, outra pessoa vai achar na dança, né? Como a Sandra que falou que é da dança, a Maria pode achar isso através de uma interpretação, um exercício teatral, enfim. Cada um vai se conectar com esse estado de presença, com esse esvaziamento do jeito que puder. E às vezes a presença também é simplesmente eu parar para observar como é que está a minha respiração nesse momento agora. Ela está longa? Ela está curta? Ela está aqui no peito, curtinha, ansiosa, apegante? Ou eu estou tranquila? Tem tensão nos meus ombros? Como é que está, né? Porque às vezes também, inclusive isso a gente conseguisse perceber, porque a gente fala muito na comunicação não-violenta, mas uma boa parte da nossa comunicação é não-verbal. Então, a gente conseguia, inclusive, isso, né? Estar mais conectado com o nosso corpo, com as sensações que a gente está tendo, porque ali estão grandes pistas, estão grandes mensagens para a gente. Estar mais conectados com o nosso corpo, O que é isso?